O primeiro a ser pego foi o adolescente de 14 anos que na companhia de um comparsa pilotava uma moto bis prata que seria roubada. Segundo informações da polícia, o menor estaria em posse de um simulacro de pistola. Ao ser apreendido pela guarnição da ROCAM, o menor teria entregue os outros comparsas, levando inclusive a polícia em uma residência no bairro Nova Vida, onde mais três pessoas foram presas, acusadas de fazerem parte de uma quadrilha que vinha agindo na cidade. Na casa indicada pelo menor, a polícia apreendeu Carlos Daniel Coelho de Souza, de 18 anos, Alauir dos Santos Melo, de 22, e outro adolescente, de 17 anos. Em seguida, ainda com base nas informações do menor, A guarnição do sargento, que foi acionada para dar apoio à ROCAM, se dirigiu até o bairro Liberdade. Ao perceber a chegada dos policiais, os ocupantes da residência fugiram pelos fundos e apenas uma adolescente, que seria usuária de drogas, foi detida e também apresentada na delegacia. Apesar de a maioria ser de menor, já estão atuando como gente grande, eles estão revezando motos para fazer assalto na cidade. Estão revezando a moto para fazer assalto na cidade. Isso daí vai mudando a característica dos indivíduos que estão utilizando a moto para o ato ilícito, que atrapalha um pouco a nossa incursão e reconhecimento dos mesmos. O soldado Rafael Lima e eu conseguimos dar de encontro com os dois elementos que já vinham fugindo do cerco que estavam sofrendo pelo outro soldado da minha guarnição, o soldado Dens, juntamente com o GTO. Foi quando nós começamos a fazer um acompanhamento e foi averiguado que o indivíduo tinha se desfeito de um objeto. E rapidamente eu pulei da moto e o meu piloto continuou o acompanhamento até lograr êxito lá próximo do quartel, já lá no bairro Rio Verde, onde os indivíduos caíram da moto, um evadiu-se pela mata e ele conseguiu capturar um indivíduo. Além da arma, a polícia apresentou também na delegacia a bis com registro de roubo, que estava sendo utilizada pela quadrilha para a prática de crimes. Chegaram duas vítimas e eu peço novamente que as pessoas que foram vítimas de uma bis cor prata, modelo antigo, ou uma pop preta, desloquem-se aqui na delegacia para dar uma contribuída para esses elementos ficarem mais tempo fora da sociedade.